...comuna em Lisboa, e se calhar vocês explicavam aqui como é que isto é feito. Sim, pode ser. Eu sei que vamos precisar disto, vamos aqui para a frente que é melhor para nós percebermos. E vamos precisar de ti também. Vamos precisar de mim, ok, muito bem. E do Martim. E vamos precisar do Martim. Eu ao bocado não sei que o Martim ia despir-se. É isso aí agora. Explica lá, como é que funciona então. O jogo que vamos fazer aqui é... Um dos muitos que vocês têm. É, este jogo chama-se Desconfio, e vamos precisar da tua presença como padrinho do casamento que vai aqui passar-se entre estes dois meninos, do qual eu vou ser o padre. Se vieram casar à borla. À borla, em direto na televisão. Então eu faço padrinho? Sim, eu sou o padre, e nós dois vamos ajudar o noivo, nas costas da noiva, porque ela não pode ver, a perceber qual é que é a desculpa que ele vai ter que apresentar à dita cuja, para ter chegado atrasado, porque desta vez é um noivo que chega atrasado e não é noiva. E quem é que dá a desculpa? É o público. A desculpa é o público, e neste caso vai ser o Martim. Está bem, Martim, tu és o público. Eu sou bom a dar desculpas, sim. Tu és o público. Pronto, é aqui que entra o dado? Exatamente, com inspiração. Martim, roda o dado. Roda. Então, vou tentar não destruir o estúdio. Vamos a isso. Cabruto. Não há ninguém para a questão. Desculpa lá, foi. Oi, oi, oi. Relação. Agora é o momento que eu tenho que sair. Exatamente, tu gostava. Eu não posso ouvir a desculpa. Pronto, nós fomos avisados em relação a isso e, basicamente, tens aqui uns fones. Vamos pôr aqui e tocar uma música. Está a tocar. Qual é a música? Está a tocar. Não interessa. Está a tocar alto. Pronto. E agora vais ali para trás. Não para oi. Martim, leva-o. O Gonçalo não pode ouvir a desculpa que o Martim vai, neste caso, a... Então, relação, explica-me só. Relação, precisamos que tu nos dês uma desculpa muito esfarrapada... Mas, por favor, deixe-me só não ficar de trás da câmara. Verdade, verdade. Paramente, não sou ator. Sim. Precisamos que tu nos dês uma desculpa muito esfarrapada... Ok. ...de uma razão qualquer pela qual ele não chega a tempo ao casamento, chega atrasado. Mas, relação... Tem que ser uma relação, uma relação qualquer, tem que ser inserida nessa desculpa. Sei lá, empregado, patrão, por exemplo. Já percebi. Não, ele tem um primo, Zarolho... Ok. Ele tem um primo, Zarolho, que se engasgou e ele teve que socorrê-lo, não é? Teve que lhe fazer uma manobra... Uma Heimlich-manoeuvre. Uma Heimlich-manoeuvre. E por isso ele chegou atrasado ao casamento. Porque teve a salvar a vida do primo, Zarolho, que se estava a engasgar. Serve? Vocês perceberam? Sim. É muito... É, 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 é. Eu posso simplesmente ser um primo, Zarolho, do noivo, do Gonçalo. O Gonçalo engasgou-se e tivemos que lhe fazer... Tiveram que lhe fazer uma Heimlich-manoeuvre. Ok. Agora o Gonçalo vem e nós vamos ajudar a explicar isso. É, é, Heimlich-manoeuvre. Por mimica apenas, ou eventualmente com sons. Ok. E a noiva não pode ver. Eu não vejo o que vocês fazem. Cada vez que ela se voltar, se isso acontecer, vamos ter que explicar o que é que resta-nos a fazer. Ok. Está bem. Muito bem. Heimlich-manoeuvre. Então vá. Vamos chamar. Padre e padrinho. Traga o Gonçalo. Vou lá buscar o Gonçalo. Quem é que vai buscar? Em três, dois, um e agora. Vamos lá. Em três, dois, um e agora. Em três, dois, um e agora. O que é que tem que dizer aí? Senhor Padre, as vezes... Não é calma, vai tudo correr. Magdalena. Pode estar aqui. Magdalena, desculpa. O que é que se passa comigo? Desculpa, tu não tens noção do que é que me aconteceu. Pois não, não tenho. O que é que se passa? Eu perdi um olho. Por quê? Mais ou menos. Tu estás bem, querido? Eu cruzei-me com um pirata, com um pirata e eu, epá, então como é que é? Com um pirata? Com um pirata em Lisboa, não? Não, mais ou menos. Século XXI. Eu, eu... Tu o quê, meu amor? Explica-me. Estás a cortar os braços, por quê? Eu fui cortado pelo Newton. É o Newton? É o Newton? Aquilo foi sempre para a meia-noite, já. Está sério? É, meu gajo. Vomitou-me assim. Padrinho, o que é que está a fazer? Estava com um pelo. Ah, ah, é um pelo. Senhor Padre, para ser qualquer... Eu estava a dizer que estava... Sim, que esperasse um bocadinho. Estava mais d'argo a tirar o pelo. É, estava a tirar o pelo. Tirar o... Padeira? É só um pelo. Eu quero muito casar contigo na mesa. Queres casar comigo? Eu disse para não escolhires este padrinho. Eu visei-te-se. Os meus pais vão casar no meu... Sim, mas olha o que é que aconteceu. Eu tinha uma afta... Tu tinhas uma afta. Caiu-me um olho. Na realidade, caiu-me um olho. Os olhos não caem, tu tens o olho no carinho, amor. Um amigo... Um amigo. Um amigo meu. Um amigo meu. Amém. O seu padre... Amém. Não estava a sair a... É a hóstia. É a hóstia. É a hóstia. A hóstia. Este padre é muito esquisito. Mas ouve, Madalena. Eu quero que tu me desculpes. Está bem, mas tens que me desculpes. O que é que se passou, meu querido? Foi um apresentador de televisão. Não, não. Não foi um apresentador de televisão. Não foi. Bernardo. Por favor. Foi um... Um piratinha. Um pirata. Não é um pirata, querido. Um perna-de-pau. Isso é um gelado, amor. Não foi ele que fez nada disso. Um vesgo-olho. Um vesgo-olho. Um vesgo-olho. Uma pessoa com problemas nos olhos. O zorro. O zorro atacou-me e eu fiquei sem. O zorro não te atacou. Tu estás bem. Qual é o símbolo para primo? Pois. Não há. O meu primo, serreta, sergueta, não tem o olho e precisou de... Engasgou-se. 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 Ah, foi isso. Foi isso. Pronto. Foi isso. Eu quero muito casar com o Tinho na mesma maneira. Eu quero muito casar com o Tinho. Ok. Ok, pode ser. Então vamos casar? Então pronto. Vamos casar. Então casamos. Então podemos casar, não é? Podem casar aqui no sofá. Vê. Podemos casar no sofá. Se quiserem. E fazer lua de mel também. Ok. Tudo no sofá. Pedro Filma. Fala em brasileira. Fala em mandado. Fala em mandado. Fala em mandado. Fala em mandado. Fala em mandado.